Alô minha amiga Pássaro, que dá pra tá? Canaíus tá aí, seguidores! Final de semana vem, nós ramo para o bolão Eu e o meu parceiro derrubaram o banho no chão Final de semana vem, nós ramo para o bolão Eu e casca de bala Vai rolar muita gachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós voltando pegado As vaqueirinha tudo beba, já tudo ideada Só na eu e meu parceiro Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdem a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdem a vaquejada Nós não perdem a vaquejada Cachaça favorito Doutor Kelvin Vem com mania, vem O São João já chegou, nós ramo lá pro sertão Eu e Tiaguinho Final de semana vem, nós ramo para o bolão Eu e Jeff e Nirinha Vai rolar muita gachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e na ponta do pegado As vaqueirinha tudo beba Só na eu e meu parceiro Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdem a vaquejada Nós não perdem a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdem a vaquejada Aras cartaz Vai ter mania, Tiago Atenção, senhores saqueiros Mais um caminhão Chega todo um aranhão com um gado No sábado o pau quebrou E no pé de serra de baixo do enrola Tem cheiro na carne, é carne, subiu Tem reino e tem no rúdia, se andou bem coladinho Mas toma cachaça e tira gosto com a doicinha Parra na cidade é bom, cai a pagode balada Mas vaquejada é mais A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada A barra na cidade é bom, cai a pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Mais um caminhão chegando do maranhão com um gado No sábado o pau quebrou, hoje nós botar pegado Também pé de serra embaixo do juazeiro Tem cheiro na carne, que a carne subiu o cheiro Tem reino e tem no rúdia, se andou bem coladinho Mas toma cachaça e tira gosto com a doicinha Parra na cidade é bom, cai a pagode balada Mas vaquejada é mais E aí, ela é Vai vaquejada é vaquejada Barra na cidade é bom, cai a pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior Vaquejada é vaquejada Atenção, senhores zagueiros Mas em julho tem a pagodejada Do Tiago Cartaz Aqui tem história, né? Se zangou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão Além do sal da felicidade Presente na solidão Eu senti uma dor de saudade Partindo o meu coração É o Arraiá do Mania 2024 Como um barco do rio sem vela Dos outros se atrasam Como um pássaro ferido na ponta da asa Delefonei dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Delefonei dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Como um barco do rio sem vela Dos outros se atrasam Como um pássaro ferido na ponta da asa Delefonei dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Delefonei dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Gilson Maria Oh, manda a revolva É o Arraiá do Mania 2024 Bora cá, bora cá, bora cá, bora cá Amo você Já dá pra ver No meu olhar me estudo Meu coração não para Fica muito Até parece ter te conhecer Só pra te ver Já andei tantas réguas de saudade Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer Que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases, amarga Qualquer coisa assim Porque teu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque teu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim É isso aqui que eu chamo de música Humania tocando ao vivo pra vocês E não ainda sou mais Alô Luiz Henrique Amo você Já dá pra ver No meu olhar me estudo Meu coração não fala Fica muito Até parece ter te conhecer Só pra te ver Já andei tantas réguas de saudade Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer Que toma conta do meu coração Andar sabendo que toda paixão Eu só achei em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo Quer me consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases, amarga Qualquer coisa assim Porque teu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque teu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Alô Luiz Galera da Som Mais É nóis, é nóis Gilson Mania ao vivo Eu quero meu amor Quero meu amor Quero meu amor Aqui nesse forrozinho Quero meu amor Quero meu amor Quero meu amor Na pintura do salão Quero meu amor Quero meu amor Quero meu amor Aqui nesse forrozão Gilson Mania Eu quero meu amor Aqui nesse forrozinho Cil, 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 cil Calabuca meu benzinho Que esse amor é pra nós dois Cil, 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 cil Nosso amor é proibido Só vai casar lá depois Cil, 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 cil Calabuca meu benzinho Que esse amor é pra nós dois Cil, 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 cil Nosso amor é proibido Só vai casar lá depois Está fazendo o que? Cadê minha paixão? Eu quero ser o nome do meu coração Doidão Vou ficar doidão Se não encontrar o meu amor Aqui nesse forrozão Doidão, doidão, doidão Se não encontrar o meu amor Aqui nesse forrozão Em nome da farmácia do bem Cachaça favorito Os Moniqueque do Pinhão Grupo Barbosa Eu quero o meu amor Quero o meu amor Eu quero o meu amor Aqui nesse forroz Quero o meu amor Quero o meu amor Quero o meu amor É na quentura do salão Quero o meu amor Quero o meu amor Quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor É na quentura do salão Cil, 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 cil Calabuca meu benzinho Que esse amor é pra nós dois Cil, 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 cil Nosso amor é proibido, só vai casar lá depois Alô Tiago Barbosa, lá em Mossoró Nosso amor é proibido, só vai casar lá depois Estamos fazendo frio, cadê minha paixão? Eu quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão Se nem contar o meu amor, aqui tem só razão Doidão, doidão, doidão Se nem contar o meu amor, aqui tem só razão Loja Somais Alô, meu amigo Tony Galineu Sentiu a pegada? É o Arraiá do Mania 2024 E eu só de cachaça favorito Eu ainda tô lominho Canta comigo assim Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore não Que eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Eu vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore não Canta, canta, vai! Vem, oh meu bem Não chore não Citar pra você Eu disse vem, oh meu bem Não chore não Eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Eu vou cantar pra você Isso aqui é forral Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata no ar O tempo duro no ouvido O tempo duro na memória O tempo é grande e o dragão é moraz Bora-se embora de remédio Bora-se embora sem demora Bora pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata no ar O tempo duro no ouvido O tempo duro na memória O tempo é grande e o dragão é moraz Vamos embora minha gente Bora-se embora sem demora Bora pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar É o Mania Viva São João Arraiado Mania Vem! Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Como conta do terreiro Posse escritor É madrugada Já chegou o que eu queria Fui a dar de vada só Na beleza desse dia Eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcançar Meu amor se me inicia Dia raiou Rastro na areia Minha sereia São João é o amor Dia raiou Rastro na areia Minha sereia São João é o amor Cachaça favorito Vem! Vem! Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Como conta do terreiro O Posse escritor É madrugada Já chegou o que eu queria Foi a dar de vada só Que da beleza desse dia Tralala O rote É dar de alegria Quem será sempre alcançar Meu amor Já me dizia Dia raiou Rastro na areia Minha sereia São João é o amor Dia raiou Rastro na areia Minha sereia São João é o amor É Gilson Mania É o arraia do Gilson Mania No lume da fogueira Numa noite de forró É pé e chão Chão e pó Se ama como estrelas Do azul do arrebó Paixão Acesa como a luna do sol No lume da fogueira Numa noite de forró É pé e chão É chão e pó Se ama como estrelas Do azul do arrebó Paixão Acesa como a luna do sol Tring, ling, ling Toca o São João A noite inteira Que vai no céu Tring, ling, ling Bota saudade e verdadeira Calão Que vai no céu Em um balão Voa, voa, voa É só limão É São João Nossa alegria A mãe Chega a minha ponte O forró A Tiaguinho Que o mania começou É ao vivo pra você No lume da fogueira Numa noite de forró É pé e chão Se ama como estrelas Do azul do arrebó Paixão Acesa como a luna do sol No lume da fogueira Numa noite de forró É a farmácia do bem da rica É chão e pó Se ama como estrelas Do azul do arrebó Acesa como a luna Tring, ling, ling O São João A noite inteira Ele estourou Tring, ling, ling É a saudade Derradeira A morte vai no céu Em um balão Voa, voa, meu balão Mas desce no ar Diga que hoje é São João Joga pra cima Eu quero ver você Chega meu povo Que o forró já começou É o dia aqui Que o forró já começou Viva São João E viva São Pedro Também Arraiado Mania 2024 Faça sua festa É a melhor época do ano Quantos aqui ouvem Os olhos irão de pé Quantos elementos amam Com aquela mulher Quantos homens eram invernos Outros verão Verão, verão Outros caíndes E o sol da minha mão Cheguerão entre cabeças Apontados, só não Apolhado não me toque O medo da solidão Veneno é companheiro Desenado cantador Quem tá feliz Vai tirar o pé do chão E vai pular Agora atira, vai! É quando vem Sacola, cabeleira A dança é toda vermelha Olho cego, bagueira Procurando Para seguir gravações Mais de som É quando vem Sacola, cabeleira A dança é toda vermelha Olho cego, bagueira Procurando Obrigado bem, galera Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Farmácia do bem Sou mais Que a chassa favorito Doutor Telvi, doutor Perlone Trigueiro Lá, 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 Obrigado.